Oi pessoal, tá gravando? Que que é isso, tá piscando, meu Deus? Tinha alguma coisa piscando nessa máquina, não sei se vai dar certo. Oi gente! É... Eu resolvi gravar um vídeo agora. Vocês sabem que eu sou assim, nada programado, sem roteiro, porque... É... Vou contar pra vocês depois da vinhetinha. Quem não sabe que sou eu, tal tarde, bora pra vinhetinha. Curte, compartilha, me joga pro mundo. Seguinte, minha mãe e meu pai foram passar o final de semana no hotel fazenda, ficou só eu e meu irmão. Flávia tá vindo dormir comigo esses dias, são só dois dias. E minha mãe deixou roupas secando aqui. E lembra que eu falei pra vocês que se virar racinha tá acabando, Coisa que eu consigo fazer, nananã. Esse aqui é um dos que falta gravar pra vocês. Antes, eu ajudava muito minha mãe dobrando roupa. Hoje em dia eu não ajudo tanto. Então comecei a trabalhar, fico mais no meu quarto, tal. Antes que eu falo é quando eu não tinha emprego, tá menino? Eu fui conseguir emprego, já tinha meus vinte e poucos anos. Então eu ajudava sempre minha mãe dobrando roupa, dobrando cueca, meia, levando pros quartos, as coisas que não passam. E minha mãe foi pro hotel, parei de trabalhar agora, vim aqui na sala, vim a roupa pendurada. Não vou deixar pendurada aqui até ela voltar, né? Até porque se eu deixar, ela me mata. Então comecei até a dobrar, ó, tô colocando ali em cima. Comecei até a dobrar e eu falei, meu Deus, eu tenho que gravar isso, que isso é raro acontecer. E é uma das coisas que eu consigo fazer. Então vou continuar dobrando, tá? Vocês vão acompanhar isso. Tem umas roupas que ainda não me olhadas. Mas agora eu vou ter que dobrar, porque falei que eu ia dobrar, eu vou dobrar. Olha, é bem maior que eu, tô vendo? Mas aí eu dobro assim. No meio. No meio de novo. Tá, tá, depois que eu vejo, tá, que tá. No meio de novo. Coloca aqui. Vamos pra uma minha. Não. Olha a minha camisa ali. Essa que eu mais amo, meu Deus. Vocês sabem, né? O vídeo do miojo. O vídeo do Subine descendo na cama. Também tô com ela. No meio, no meio. Coloca aqui em cima. Deixa eu ver aqui mais. Olha, olha o que eu sei. Vocês estão vendo isso aqui? Não, não, não. Cuecão, hein? Mas não é um short de academia do meu irmão. Aquele short que foi debaixo do short. Tá vendo? Olha aqui. Depois de tudo dobrado, eu levo ali pra salinha. Onde fica as roupas que é pra passar. Olha lá em cima da pontona. Fica na pontona mesmo, viu? Que em casa não tem essas coisas chiquezas, não. Fica bem ali na sala de TV. Quando vem gente aqui em casa, a gente fica mais aqui na mesa mesmo. Vocês estão vendo que eu tô na copa, né? Mesa da cadeira e tal. Não vou continuar dobrando, porque tem muita coisa molhada. Eu achava que já tava seco. Mas ainda tem coisa que tá úmida. Vou deixar lá. E é isso. Essa é mais uma coisa que eu consigo fazer, né, gente? E agora eu acho que tá acabando o filhinho da Rafinha mesmo. Porque não... Olha o bebê que eu achei linda, gente. Então tá. É isso. Espero que vocês tenham gostado de ver. Mais uma coisa que eu consigo fazer. Se tivesse meio cueca, eu ia dobrar ali também. Mas não tem. Só tem as roupas. E é isso. Esse foi mais um. Se vira Rafinha pra vocês. Beijo.